Música Beba, Deus, a água viva, ela tá na ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou, não, não, não Tente, levante sua mão, serpente, recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, há uma voz que dança Há uma voz que gira Quero, basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Grita Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Que o jogo é Se é de batalhas que se vive a vida Obrigado, Deus, Deus Tente outra vez Obrigado, Deus Tchau